Cria um e-mail do João e vai mandar um e-mail para todos eles, que é um e-mail da plataforma, ela manda para todo mundo automaticamente. Aí você fala, olá, tudo bem? Aqui é o João da Silva, da empresa tal, tal, tal. Eu estou recomendando você para um amigo meu, que é o Robson Campos, que é o fundador da Corporate Gestão 360, criador do Médio Gestão 360 Graus. Segue o nome dele, o e-mail dele, o telefone dele. Um grande abraço e te espero que você retorne no próximo mês no nosso restaurante. Suponhamos que o negócio do João seja um restaurante. Quando eu faço isso, o que eu estou ajudando? O João a manter contato com a lista dele, que ele não está fazendo nada. Claro que eu fiz isso combinado com o João. Então o que eu fiz? Aquecer a lista. Amém. Amém.